Boa noite a todos. Interpreto de Wilson Paim, Cevador. Cabelos brancos, pintados de jadas, As mãos calejadas do bom cevador. Uma cevadura de ervada buena Pra tragar as penas do trabalhador. Tauraguarani, de sangue e tabuia, Manejando a cuia com a bomba de prata, Figura central da cultura gaúcha, Que Barbosa alessa, pra doa em La Plata. Pra doa em La Plata. Figura trigueira, pessoal da província, Com mãos de perícia, pra cevar o mate. Rito hospitaleiro, que venceu fronteiras, Na mala campeira, do velho mascate. Uma ceiva verde, na era de agoraos, Um hábito lendário, vindo das missões. A princesa mora no alto do jaral, O pampa em quebrá, Plantou tradições. Quem prepara mates de cordialidade, A fraternidade nasce e frutifica, A boa convivência está em cada gesto, Do homem modesto, com a alma tão rica. Se tanto já louvamos, Ginetes, tropeiros, Patrão e posteiros, O poeta e o cantor, Trazemos um abraço, Fiel e mata-nudo, A quem une tudo, O peão cevador. Figura trigueira, De sol da província, Com mãos de perícia, Pra cevar o mate. Rito hospitaleiro, Que venceu fronteiras, Na mala campeira, Do velho mascate. Uma ceiva verde, Da era de agoraos, Um hábito lendário, Vindo das missões. A princesa mora, No alto do jaral, O pampa em quebrá, Plantou tradições. Muito obrigada.